Status Video apresenta Casa de Detenção de São Paulo A Caldeira do Diabo Casa de Detenção de São Paulo Construída em setembro de 1956 Para uma população de 3.500 presos Ocupando nos últimos dias Uma lotação de 7.500 presos A Caldeira do Diabo Vista Aérea Localizada no bairro do Carandiru Pavilhão 2 Pavilhão 4 Centro Hospitalar Pavilhão 5 Seguro dos Detentos Pavilhão 6 Pavilhão 7 Pavilhão 8 Detentos Reincidentes Pavilhão 9 Detentos Primários Pavilhão 5 Pavilhão 1 Onde fica a área administrativa Área da Portaria Pavilhão 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Já vazia porque está em fase de desativação. Esta era a sala da diretoria geral. A imagem do Coronel Guedes, o mais famoso diretor da casa de detenção. Tesouraria, onde era guardado o reculho dos detentos. Aqui o antigo cofre. Departamento Pessoal Portaria. Tchau. 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 Arquivo. Registro Geral. Copa dos Agentes. Registro Geral. 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 Sala de Sindicâncias. Diretoria Penal Diretoria Administrativa Chiquinho Diretoria Geral Aqui o diretor Jesus Rossi Sala de Correspondência Onde são censuradas todas as correspondências dos detentos Mecânica Responsável pela troca da casa de detenção Ratoeira Antes de entrar ao presídio Área da Divinéia GPM Onde são feitas as revistas nos funcionários Antes de entrar E estamos na Divinéia Um espaço verde Onde deveria Ser construído o pavilhão 3 Mas foi tirado do projeto Setor de identificação Portão do pavilhão 2 Portão do pavilhão 2 Área da GPM Aqui são revistados todos os funcionários Esses macaquinhos são o mascote da casa Paulinho Paulinho O coreto Setor de identificação Setor de identificação datiloscópica Setor de identificação datiloscópica Pavilhão 2 Pavilhão 2 Painel pintado pelos detentos do pavilhão 2 Aqui já desativado A maioria dos detentos que habitavam A maioria dos detentos que habitavam esse pavilhão Parte lateral Parte lateral As muralhas medem 8 metros de altura Parte frontal do pavilhão 2 Parte frontal do pavilhão 2 Sala do pavilhão 2 Sala do rondante Aqui ex-copa da diretoria Atual chefia do pavilhão 2 Estamos indo ao pátio interno Aqui os antigos elevadores Subida as galerias Pátio interno do pavilhão 2 5 andares 5 andares Setor evangélico Copa dos funcionários Música Controle geral Por aqui passavam todos os presos que entravam neste presídio Música Sala de espera Música Sangue de louco não corre, tira a racha Música Aqui a antiga rouparia Onde ficavam as roupas dos detentos Música Música Frente da carceragem do pavilhão 2 Música Música Vai aula de espera Música Setor de enfermaria Música Tenda de umbanda Música Fotografia Setor onde eram tiradas as fotos dos detentos quando chegavam a este presídio Música Capela Católica Nossa Senhora Música Música Sala dos rondantes Música 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 Espaço de ginásticas Música Aqui Vamos para o campo de futebol Música Passamos por debaixo do prédio Música Campo de futebol do pavilhão 2 Música 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 Vamos subir ao setor das galerias Música 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 São cinco andares ao todo Música Música Porta dos antigos elevadores Música A visão que dava para o pátio interno Música Vamos entrar a galeria Música Aqui a galeria do pavilhão 2 O único pavilhão que tem celas somente de um lado Música 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 Aqui viviam os presos que trabalhavam para a casa de detenção Música Música Uma das celas Música Música Cada xadrez habitava de 10 a 25 detentos Música 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 As galeria formavam, formam quadrilátero Música 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 Este foi o primeiro pavilhão a ser desativado Música 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 Chegamos novamente a gaiola de entrada Música 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 Pavilhão 4 Música Música Este pavilhão era o centro de saúde Música 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 Parte de trás, quadra de esporte do pavilhão 4 Música 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 Parte frontal, pavilhão 4 Música 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 Escadas de acesso às galerias. SETOR DIELÉTRICA, TRANSFORMADORES, IGREJA UNIVERSAL, SETOR DIELÉTRICA, SETOR DIELÉTRICA, TRANSFORMADORES, IGREJA UNIVERSAL, SETOR DIALÉTRICA, CANARINHO, GAYOLA, Onde esperavam os presos. Acesse ao pátio interno. Pátio interno do pavilhão 4. Também um pavilhão com 5 andares. Formando um quadrilátero. Portão da Masmorra. Aqui uma das celas da Masmorra. Uma galeria com celas dos dois lados. Onde ficavam os presos que estavam em medida preventiva de segurança. estamos adentrando a parte interna. Nesta sala, onde ficam os sanitários, eram colocados os cadáveres. a espera do carro do IME. aqui funcionava a enfermaria. diretoria do pavilhão 4. Chefia do pavilhão 4. Onde ficavam os presos que estão em vez de ter. Onde ficavam os presos que estão em vez de ter. consultório dentário. Transformado em enfermaria atualmente. Setor do raio-x. Onde eram tirados os raios-x. Carceragem do pavilhão 4. Carceragem do pavilhão 4. Uma homenagem à doutora alta. Escola do pavilhão 4. Sala de enfermaria do pavilhão 4. Copa dos funcionários 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 do pavilhão 4. Pátio de arejamento interno. Copa dos funcionários do pavilhão 4. 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 Amém. Essa é a visão de dentro. A visão que eles tinham do pátio interno. Estamos retornando. Subiremos agora às galerias. Chegamos aqui ao segundo andar do pavilhão 4. Uma galeria que forma um quadrilátero com celas dos dois lados. Neste andar, moravam os presos com problemas de psiquiatria. Música 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 Neste pavilhão, habitava apenas um detento por cela. Música 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 Vamos agora até o quinto andar. Aqui, o quinto andar do pavilhão 4 funcionava no centro hospitalar. Expediente geral. Setor do expediente. O quinto andar do pavilhão. O quinto andar do pavilhão. Sala dos médicos. O quinto andar do pavilhão. 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 O quinto andar. A AIDS mata. O quinto andar do pavilhão. 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 Vamos adentrar a gaiola do pavilhão 5. Acesso às galerias, setor de elétrica, guiar dos antigos elevadores, pátio interno, à esquerda, chefia disciplinar, à direita, carceragem do pavilhão 5. O quadro do controle, setor das chaves, gaiola de espera dos detentos, a sela disciplinar, a famosa isolada. Aqui ficavam os presos que estavam de castigo. Nesta sala é a gaiola de espera. Vamos adentrar a isolada do pavilhão. Uma ala com sela dos dois dados, onde ficavam os presos que cumpriam o castigo ou faltas cometidas. Homicídio, porte de entorpecente, desrespeito aos funcionários. Aqui eles ficavam de 20 a 30 dias. Sem banho de sol. Pátio interno. Galeria de acesso à Copa dos Funcionários, no pavilhão 5. Setor de Barbearia. Pátio interno do pavilhão 5. A Cântula do pavilhão 6. A Cântula do pavilhão 6. Chefia do Pavilhão 5 Vamos subir agora as Galerias do Pavilhão 5 Gaiola de entrada, Galeria do Pavilhão 5 Neste pavilhão, cada cela habitava, de 5 a 10 detentos Estamos entrando agora no Pavilhão 6 Este pavilhão fica no centro da cadeia Neste espaço, a famosa radial Chefia do Pavilhão 6 Controle geral do Pavilhão 6 Diretoria E setor de elétrica do Pavilhão 6 Aqui ficam os transformadores de força Também um gerador Para a falta de energia E o setor da despensa Bate do Pavilhão 6 Vamos subir ao primeiro andar do Pavilhão 6 Área de esportes Do Pavilhão 6 Estadarias Estadarias Aqui o antigo cinema Setores Onde tem os presos estrangeiros Os famosos gringos Vamos aproximar desta janela Que dá acesso à área da Divinéia O jardim da casa de detenção Esquerdo Pavilhão 4 Despensa Pavilhão 6 Enfermaria Que chegam todos os alimentos Para serem distribuídos aos detentos Pão, pão, leite, arroz e feijão Lavanderia Lavanderia do Pavilhão 6 Já desativada Acesso à sala dos advogados A famosa radial Acesso ao Pavilhão 9 Radial do Pavilhão 6 Ao fundo do Pavilhão 9 Aqui a parte frontal do Pavilhão 6 Portão do Pavilhão 6 Portão do Pavilhão 6 Ao fundo do Pavilhão 5 A sala da Caldeira Hoje não existe Lateral do Pavilhão 6 Controle do Pavilhão 6 Enfermaria Entrada do Pavilhão 6 Aqui o antigo cinema Do Pavilhão 6 Destruído em 1985 Entrada dos elevadores Judiciária Aqui o palco do cinema Onde era a tela Também palco de teatro Um amplo salão Ocupada hoje pela Igreja Universal Sal do Reino de Deus E um muro que dividiu O Pavilhão 4 Do Pavilhão 7 Frente do Pavilhão 4 Frente do Pavilhão 4 Aqui o controle do Pavilhão 7 Aqui o controle do Pavilhão 7 Entraremos agora ao Pavilhão 7 O muro que foi feito para dividir o 9 e 7 Passagens da Visita Aqui a frente do Pavilhão 7 Aqui a frente do Pavilhão 7 Lateral A outra lateral do Pavilhão 7 Parte de trás do Pavilhão 7 Parte de trás do Pavilhão 7 Adentraremos agora ao Pavilhão 7 À esquerda a carceragem Pátio interno e à direita a chefia Galeria que dá acesso Sala de manutenção Copa dos funcionários E alguns setores de serviço Setor de Umbanda Sanitários Sanitários Judiciária Escola do Pavilhão 7 Pátio interno Pátio interno Setor de Juro Ou seja, mercadorias entregues pelas visitas Barbearia do Pavilhão 7 Barbearia do Pavilhão 7 Setor de Costura Igreja Universal do Reino de Deus Retornamos à entrada Pátio interno Pátio interno do Pavilhão 7 Pátio interno do Pavilhão 7 Setor da Academia de Esportes Setor da Academia de Esportes Vamos encarceragem Vamos encarcerar Aqui à esquerda o setor de elétrica Modificam os transformadores de força Do Pavilhão 4 Carceragem do Pavilhão 7 Hoje com 252 presos em fase de desativação Quadro de Chaves Aqui ficam as chaves dos andares De todas as celas Vamos agora até a chefia disciplinar do Pavilhão 7 Chefia Aqui um detento que não podemos mostrar o seu rosto Diretoria do Pavilhão 7 Diretoria do Pavilhão 7 Aqui o muro que divide o 7 e o 9 Este muro foi construído para a passagem dos visitantes do Pavilhão 9 Estamos entrando agora no Pavilhão 9 Este pavilhão foi o palco da morte dos 111 presos em 2 de outubro de 1992 Entrada do Pavilhão 9 Este pavilhão foi construído para habitar os presos primários Quadra de Esportes do Pavilhão 9 Quadra de Esportes do Pavilhão 9 Quadra de Esportes do Pavilhão 9 Dividindo com o Pavilhão 8 Dividindo com o Pavilhão 8 ao fundo Campo de Futebol Entrada do Pavilhão 9 Visitantes, sejam bem vindos Pátio interno do Pavilhão 9 Este pavilhão é o pavilhão mais populoso Já chegou a habitar 2.600 presos Tchau Aqui há uma forte energia negativa, o pior de todos os pavilhões. Chefia, diretoria. Carceragem do Pavilhão 9 Quadro de Controle de Contagem Sala de Espera Chefia do Pavilhão 9 Diretoria Sala de Som Igreja Universal do Reino de Deus Aqui o setor das oficinas Setores de Trabalho Academia de Ginástica Com equipamentos rústicos Feitos por eles mesmos Vista para o pátio interno do pavilhão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Infermaria do Pavilhão 9 Setor de Elétrica do Pavilhão Vamos subir agora as Galerias do Pavilhão 9 Setor de Elétrica do Pavilhão 9 Setor de Elétrica do Pavilhão 9 Setor de Elétrica do Pavilhão 10 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 Tchau, tchau. Quinto andar do pavilhão 9. Pavilhão ainda hoje habitado. Nessas galerias, depois das 8 horas da manhã, são todos soltos. Esta galeria fica repleta de detentos. São trancados às 4h30 da tarde, ficando uma grande maioria até às 7h30 da noite. Aqui o Chapão, onde funcionava o antigo castigo do pavilhão 9. Hum, duas xadrezes. A ala do castigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos descer até o quarto pavilhão. Gaiola de entrada do quarto andar do pavilhão 9. Aqui uma galeria com celas dos dois lados, habitando de 5 a 10 anos. A lotação deste pavilhão já chegou a 2.600 detentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parceragem. Mantimentos dos detentos. Leite e pão. Café. Estamos agora no pavilhão 8, no campo de futebol. Passa a direita o pavilhão 5. Mais a direita o pavilhão 2. Aqui a área da caixa d'água. Lateral do 8, 9. Campo do pavilhão 8, tamanho oficial. Entrada do pavilhão 8. Carceragem do pavilhão 8. Aqui a área da caixa d'água. E aí Música Pátio interno do Pavilhão 8 Música A fé prevalece Música Música Subiremos agora as galerias do Pavilhão 8 Este pavilhão foi construído para habitar os presos reincidentes. Ou seja, os que já cumpriram pena, saíram para a rua em liberdade e retornam novamente por cometer novos delitos. Música 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 Galerias do Pavilhão 8 Música 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 Os detentos de todos os pavilhões ficam trancados até as 8 horas da manhã. Música Após as 8 horas, eles são liberados e ficam soltos nas galerias e no campo de futebol até as 4 e meia da tarde, quando são novamente trancados. Música Música Porém, ficam aproximadamente 100 detentos, soltos até as 7 e meia da noite, são os detentos que trabalham na faxina geral, a alimentação, carceragem e alguns setores. Música 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 Gaiola do Pavilhão 8, 5º andar. Música Música Galeria do Pavilhão 8, 5º andar. Música Lá no fundo, fica o Chapão, onde ficava o castigo do Pavilhão 8. Música 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 Decoração de um xadrez. Música Aqui o Chapão do Pavilhão 8. Música Chapão, porque tinha uma porta de chapa de ferro, que separava o castigo dos demais. Música Música Nesta celas, eles ficavam durante 30 dias, sem convívio com os demais. Música Aqui o setor de triagem. Uma ampla cela, onde ficavam os detentos que não conseguiam arrumar xadrez. Música Neste local, hoje desativado, ele ainda esconde facas e drogas. Música 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 Vista para o pátio interno do Pavilhão 8. Música Música Pátio interno do 8 e vamos agora até o cunho encontrado. Música Música Aqui no fundo do pavilhão, no setor de oficinas. Música Aqui eles cavaram um túnel. Música Cortaram o piso do xadrez e deu acesso a parte inferior. Música Aqui já cimentado o buraco pelos funcionários. Música As terras do túnel eles ensacavam e guardavam neste local. Música 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 Aqui o antigo buraco. Música Em cima, nós estamos vendo o buraco que foi feito da cela para baixo. Música Lá em cima, o xadrez onde moravam os detentos. Música Aqui já cimentado. Música Estamos agora do lado de fora. Música Mostrando aqui o buraco já destruído pelos tratores da prefeitura. Música Essa é a sala da oficina, aqui em cima o xadrez. Música Aqui um dia de visita para os detentos. Música Os visitantes chegam, passam por este box para serem revistados as mercadorias e a revista física. Música Música O computador indica se o detento tem ou não direito à visita. Música Os visitantes a esperam. Música Música A revista das mercadorias e roupas de crianças. Música A revista masculina. Música Os visitantes começam a entrar às sete horas da manhã. E vão até às três e meia da tarde. Música No setor de identificação. Todos os homens visitantes. Música Passam por este local. Música Deixam a identidade. Música Chegamos agora ao grupo da noite. Portaria. Música Música Pavilhão sete. Música Galeria do Pavilhão sete. Música RCD do Pavilhão sete. Música Regime de cela disciplinar. Castigo. Música Música Aqui vamos realizar uma blitz em um dos xadrez. Música Música Cachimbo para fumar crack já foi encontrado. Música Fogão. Música Banheiro. Música Na revista foi encontrada uma faca. Os detentos foram ao regime de cela disciplinar. Trinta dias. Música 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 A galeria do Pavilhão sete é mais estreita que as demais. Portaria do Pavilhão. 1. Administração. Música Carceragem do Pavilhão 9. Música Música Aqui os funcionários vão realizar a contagem do pavilhão. Música Ao fundo Vemos detentos jogando a Teresa para o outro. Música A contagem é feita com as fichas. Música Conta-se o número de ficha e o número de detentos. Aqui a copa dos agentes. Música Casa de detenção. Desativação. Os ônibus que vieram para levar os detentos aos outros presídios. Março de 2002. Música Tropa de choque. Música Bagagem dos presos. Música E os detentos vão em fila para serem revistados e transferidos para as penitenciárias. Música Aos poucos vão diminuindo a população que já chegou a 7.500 detentos. Música Aos poucos vão diminuindo a população que já chegou a 7.500 detentos. Música Casa de detenção de São Paulo. A caldeira do diabo. Vai deixar uma história no ar. Música 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 E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo. E agora, algumas das mortes da caldeira do diabo.